Bem, pessoal, o censo do IBGE saiu agora e está todo mundo debatendo muito ele, no aspecto de saúde também, né? Porque o censo tem um impacto muito grande na gente interpretar o que está acontecendo com a nossa população e prever ou projetar o que vai acontecer no futuro, né? E no caso, a gente tem uma cicatriz que está atrapalhando a interpretação, né? Que se chama Covid-Pandemia. E eu vou explicar um pouquinho para vocês porquê. Em primeiro lugar, quando a gente olha a taxa de crescimento populacional do Brasil, foi uma das menores que a gente já viu. A taxa de natalidade também foi uma das menores que a gente já viu. E aí o que acontece? Desses 10 anos comparado ao anterior, o censo do IBGE, a gente perde o aspecto de comportamento habitual das pessoas. Por quê? Porque durante a pandemia, a gente sabe, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. A taxa de natalidade caiu. Está tendo pandemia, as mulheres grávidas morrendo, então muito casal optou por não ter filho, né? O desemprego também faz, às vezes, os casais não quererem ter filhos, ou aumentar a quantidade de filhos, né? Por questão econômica. Isso não é só agora, na guerra fascina, na gripe espanhola também. Então, esse é outro aspecto. Além disso, né? Levou à morte mais de 700 mil brasileiros, né? Então, isso também vai ter um impacto na natalidade e tudo isso. Além disso, foram 3 anos que mudaram o comportamento completo. Então, uma das coisas que mais se observou e chamou muita atenção, gerou muito debate, foi a interiorização da população brasileira. Parte delas, sem dúvida nenhuma, pelo impacto da Covid, né? Estava em home office, tudo fechado, muita gente morrendo, né? As coisas, as cidades meio desertas. Então, muita gente foi para o interior. Estou dizendo que as pessoas vão voltar, mas o impacto desses 3 anos que a gente viveu de pandemia é muito grande no resultado da IBGE. Então, o que eu estou falando para todo mundo, que às vezes perguntam aqui no canal, que eu fiz um vídeo sobre isso. O dado da IBGE dá para analisar, Júlio? Claro que dá para analisar. Mas a gente tem que entender que existiu um fator totalmente fora do comum, atípico, que modificou toda a análise que a gente vai fazer do IBGE, para a gente não tomar projeções e dizer assim, a população vai crescer mais brasileira, ou essa taxa de natalidade. Então, assim, alguns aspectos, né? Interiorização, taxa de natalidade, própria mortalidade que aumentou, a gente sabe disso, né? Foi o impacto do Covid. Então, a gente vai analisar as cidades do IBGE, sim. Tem impacto, sim. Dá para interpretar muita coisa, sim. Mas muita coisa vai ficar ali a cicatriz da Covid e da pandemia, tá bom? Espero que tenha ajudado.